Foca bem, tá? Obrigado, pessoal. Vamos deixar o like aí no artesanato, pessoal. Essa é uma espada chinesa, tá, pessoal? Ela corta pra caramba. Viu aí, pessoal? Olha só, esse cabo é um cabo maçaranduba. É uma espada bem robusta, tá vendo? Espada tipo machado. Não, foca bem na espada, meu filho. Você tá focando só na... Vai pra ela toda, tá, meu filho? É só você que tá filmando. Isso aqui corta, isso corta, isso corta, isso corta. Menos aqui, que é a guarda, aí é onde a gente bota a mão. Aí pode ficar tranquilo, mas o resto tudo corta. Esse aqui foi um amigo que pediu essa espada. Ele me manda, pede na internet, aí faz o pedido, ó, quero desse jeito. Aí a gente manda. Então tá aqui uma faca tipo boia. Essa faca é uma faca estilosa pra caramba. Olha só, pessoal, como é que essa faca é linda. Foca bem ela. É um laço... É... Deixa eu focar a mora dela. 4 milímetros, entendeu, pessoal? Afiada, hein? Muito boa, tá bem afiada ela, entendeu? O cabo coultre. É um cabo coultre e... Vocês sabem que minha marca tá aqui, ó. É isso aqui que vocês veem. Um trabalho de artesanato no cabo. Falta ainda uma lixagem. Também tem essa outra faca. Eu achei essa mais bacana, mais bonita, tá, pessoal? Essa aqui é uma outra que eu fiz hoje. Muito bacana. Falta fazer o gomo dela. Ela tá sem gomo, tá? Aqui ela já tá com gomo. Mas essa não tem gomo. Então curte aí. O que vocês acharam do artesanato? Bom, eu já posso me considerar um iniciante de cuteleiro, cutelaria, ferreiro. Que eu faço solda, faço tudo. Então, antes eu não achava. Tem muita gente boa aí fazendo artesanato, fazendo cutelaria. Mas eu já entendo um pouco, graças a Deus. Então, aquilo que eu vejo, eu posso forjar. Posso também tirar da internet, colocar. E é isso aí, pessoal. Faca muito estilosa. Esqueci de onde é que essa faca é. Entendeu? Só sei que essa aqui é uma chinesa. É uma espada chinesa. Entendeu, pessoal? Eu vi o mestre da restauração lá, restaurando uma espada medieval chinesa, antiga. Tá, meu pessoal? Ela é assim mesmo. Foca aqui, meu filho. Ela é assim mesmo. Então, aqui é uma espada que corta dos dois gomos. Isso simboliza a palavra de Deus também, tá, pessoal? A espada é a Bíblia. A palavra de Deus é a Bíblia. Então, a espada é uma simbolização da palavra de Deus. Apesar que as pessoas, às vezes, usam para fazer o mal. Mas aqui não. Esse cara aqui, ele vai... Ele está colecionando um monte de faca. Aí ele pediu uma espada dessa. E, aproveitando, está aqui, ó. Segura o vídeo rapidinho. Vou ver se eu consigo achar aqui o papel que ele me pediu. Rapidinho, pessoal. Meu pai já está voltando. Dá parada aí. Vou mostrando aqui atrás, ó. Rapidinho. Caramba, você está de novo. Está de novo, meu filho. Aqui o cabo. Olha, pessoal. Outra faca. E aí? Aqui, Pichão. Eu já volto.